Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea de relatos da benzedeira Dona Dita, enviadas pelo seu neto, o Marcos. Então fiquem agora com os relatos da benzedeira Dona Dita. Olá Feliciano! E inscritos do seu canal, o meu nome é Marcos, eu tenho 52 anos e gostaria de compartilhar relatos que aconteceram com a minha falecida avó, a Dona Dita. Que Deus a tenha, ela sempre contava histórias que aconteceram com ela e histórias que ela vivenciou na época que ela fazia benzimentos. Eu vou contar agora alguns relatos que aconteceram e assim deixo aqui para vocês os relatos da minha avó. Nessa época, nós morávamos em Balsanova. Eu fui nascido e criado lá, mas hoje eu moro na capital. E nessa época, eu frequentava muito a casa dos meus avós. Me recordo quando meu avô, seu juvenal, ele acendia uma fogueira e ficávamos ali, ouvindo as histórias que minha avó contava. Durante o tempo que a minha avó fazia os benzimentos, ela contava histórias que aconteciam que eram de arrepiar. Lá na cidade de Balsanova, tem o cemitério municipal de Balsanova. Dizem que é um dos cemitérios mais assombrados aqui do Paraná. Isso aconteceu em um mês de outubro. A minha avó contou que estava sentada na varanda, até que ela ouviu uma moça falar um pouco lá na frente na rua, com uma mulher. — A senhora conhece a dona Dita Benzedeira? Foi então que a vizinha respondeu. — Sim, eu conheço. Segue em frente, moça. Tá vendo aquela senhora lá sentada na varanda? Pode ir lá conversar com ela, que ela vai te atender. Conforme a moça foi se aproximando, vindo caminhando na direção da minha avó, a minha avó disse que ficou arrepiada. Ali ela já pensou. — Daí não vai vir coisa boa. Então a moça chegou. Mal começou a falar com a minha avó e ela começou a chorar. Ela chorava muito. A minha avó até ficou apreensiva com a situação. Pediu para que ela entrasse. Dê um copo de água para a moça, para que ela se acalmasse. A moça, então, com muita dificuldade, começou a contar. — Dona Dita, eu vim aqui, pois uma amiga da igreja me indicou, dizendo que a senhora faz benzimentos. A minha avó então falou. — Olha, moça, eu benzo as pessoas que precisam. O que está acontecendo com você? Por que você está com tanta tristeza assim no seu olhar e no seu coração? Então a moça disse. — Dona Dita, tudo aconteceu quando eu comecei a namorar um rapaz que mora na rua da minha casa. Eu sempre gostei dele desde criança, e ele também. Só que antes de namorar com ele, eu havia namorado um rapaz. Esse rapaz gostava muito de mim. Ele sempre ficava no meu pé, e acabamos namorando. Eu o deixei, e então comecei a namorar com o meu atual namorado. Só que a partir do dia que eu larguei do meu ex-namorado e comecei um relacionamento com o meu atual namorado, as coisas começaram a ficar muito estranhas na minha vida. Eu tenho tido pesadelos constantes com o meu ex. Eu sinto como se ele estivesse dentro do meu quarto de madrugada. E quando eu estou deitada na cama, eu tento pensar no meu namorado, e só penso nele. Quando eu estou no trabalho, tudo o que eu faço só vem ele no meu pensamento. Quando eu estou parada e penso em algo, ele é a primeira pessoa que vem na minha mente. É algo que eu não quero. Eu sei que eu não amo mais ele, mas eu não consigo deixar de pensar. Então, a minha avó ficou parada por um tempo e falou para a moça. Olha moça, a pessoa que indicou para você vir aqui deve me conhecer mesmo, pois ela também deve ter pensado mesmo que eu. Você provavelmente está sendo vítima de uma amarração amorosa. Não sei se é do seu ex, mas deve ser de alguém. Você deixou algum objeto com ele? Ele tem acesso a sua casa? Foi então que a moça respondeu que sim. Ele é muito amigo do meu irmão até hoje e frequenta a minha casa. A minha avó benzeu a moça, fez várias orações e pediu para que ela se sentasse um pouco e ficasse quieta. Então, a minha avó escreveu em um papel e entregou para ela tudo o que ela deveria comprar. A moça saiu com um pouco de esperança no olhar e, antes de sair na porta, olhou para trás e falou A senhora acredita que agora mesmo eu estou pensando no meu ex? A minha avó disse Eu sei que deve estar. No outro dia, na parte da tarde, a moça voltou. A minha avó tinha o que faltou e que minha avó tinha em casa, ela não deixou que a moça comprasse, pois ela já tinha guardado em casa e não iria utilizar. Ela orientou a moça que iria fazer um trabalho. Esse trabalho não era para o mal de ninguém, mas era para reverter a situação que a moça estava passando, pois aquela moça estava magra. A minha avó contava e viu os olhos dela amarelos como se ela estivesse ficando cada vez mais doente. Os cabelos dela estavam todos quebradiços e era uma moça jovem, de aproximadamente uns 25 anos. A moça foi embora e a minha avó pediu para que ela voltasse na outra tarde, e assim ela fez. Isso já era o terceiro dia que ela havia falado com essa moça. Assim que a moça voltou, ela já estava um pouco melhor e disse que não havia sonhado mais com seu ex. Mas algo estranho aconteceu, pois ele foi de manhã na casa dela e deixou um recado que gostaria de falar com ela na parte da noite. A minha avó então disse que não era para ela fazer isso. Isso era uma forma de expressar que realmente ele tinha feito um trabalho para a moça. Ele havia feito uma amarração amorosa. Estava tentando prender a moça. A minha avó então disse que no outro dia a moça iria saber onde o trabalho foi feito e onde deveria ser desamarrado. A moça foi embora para a casa, nem amanheceu, e essa moça já estava na porta da casa da minha avó. Diz que na noite anterior, ele foi lá no portão, o seu ex, que começou a gritar como louco. Por favor, não me deixe, pois eles vão me levar embora. Eu paguei um preço alto para ter você. Você vai ficar comigo. Você não vai ficar com seu namorado, tenha certeza. Então, o irmão dela saiu para acalmá-lo, já que os dois eram amigos, e ele agrediu o irmão da moça, que revidou. Os dois entraram até em vias de fato. Foi difícil para ela dormir naquela noite. Quando ela pegou no sono, ela disse que sonhou. Ela sonhou que estava andando dentro do cemitério, lá da cidade. E que dentro do cemitério, ela viu um túmulo que chamava sua atenção. E nesse túmulo, ela conseguiu ver o nome, ao qual eu não vou dizer aqui. Era o nome de um homem. A minha avó anotou o nome, e então disse que as duas iriam lá no cemitério. A moça tomou um café com a minha avó. Quando elas chegaram no cemitério municipal da Balsa Nova, elas foram conversar com o coveiro que era dos antigos, e pediram a informação de quem era essa pessoa. O coveiro ficou com uma afeição estranha. Então perguntou o que estava acontecendo, pois várias pessoas procuravam aquele túmulo. Aquele túmulo era famoso, pois lá eram realizados vários trabalhos. Era comum você encontrar alguma coisa de trabalho perto do túmulo, ou até mesmo em cima dele. A minha avó não quis revelar os detalhes para o coveiro. Diz que apenas as duas precisavam ir até o túmulo. A minha avó ficou parada na frente do túmulo, enquanto a moça ficou um pouco longe. A moça ficou com medo de chegar próximo ao túmulo. A minha avó foi procurando, até que achou. Ela retirou, em um cantinho próximo ao túmulo, uma embalagem de pano. Ela abriu, e lá dentro havia dois bonecos. Os dois estavam amarrados, no ritual dessa tal amarração amorosa. Eu sei que a minha avó conseguiu ajudar a moça a desfazer tudo isso. A moça agradeceu muito a minha avó, e disse que quando ela casasse, a minha avó iria participar da festa do casamento. E assim foi. Ela ficou noiva do seu namorado, e os dois se casaram. Quanto ao seu ex, depois que tudo aconteceu, o rapaz se perdeu na vida. Ele tentou contra a sua própria vida por várias vezes. Dizem que ele viveu algum tempo na bebida, que não trabalhava, e ficava pedindo dinheiro para comprar cachaça na rua. A minha avó e meu avô já são falecidos há tempos, mas eu me recordo, com muito amor e carinho, dos relatos da minha avó, a benzedeira, a dona Dita. Olá Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo Marcos, e eu trago mais relatos que aconteceram com a minha falecida avó, a dona Dita. Como eu contei nos relatos anteriores, a minha avó era benzedeira. Ela fazia atendimentos na cidade em que ela morava, em que eu nasci e fui criado, antes de vir para Curitiba, Balsa Nova. Tudo iniciou em um domingo. A minha avó estava se arrumando para ir à missa, quando uma senhora bateu palmas na frente da casa da minha avó. A minha avó foi atender. Ela não conheceu aquela senhora. Já de frente ela viu que aquela senhora não era da cidade. Essa senhora se apresentou como dona Lúcia, que morava em uma cidade vizinha. A minha avó pediu para que ela entrasse, e as duas começaram a conversar. A dona Lúcia contou para minha avó que era mãe de quatro filhos, um homem e três mulheres. O seu filho, que era o único homem, estava passando por bocados, e ela já não sabia mais o que fazer. Que o seu filho, já não estava mais dormindo, se alimentando, ele já não tinha mais vida. Ele havia sumido há dias atrás, e quando o encontraram, ele estava andando como um mendigo na rua. Todo sujo e mal trapilho. Era triste, pois ele era um homem de 35 anos. Era um homem bonito, de olhos azuis, cabelos castanhos. A minha avó perguntou para a dona Lúcia, se havia acontecido alguma coisa de diferente, antes de acontecer isso. E a dona Lúcia disse, que isso aconteceu da noite para o dia. Ele estava feliz, contente, e no outro dia, já amanheceu triste e cabisbaixo. A minha avó pediu, e que o Eduardo teria que vir, ainda naquela semana. A dona Lúcia foi embora, se passaram três dias, e na quarta-feira, por volta de umas quatro horas da tarde, chegou um carro. O carro parou na frente da casa, era um táxi. Desceram a dona Lúcia, uma moça, que era sua filha mais nova, e o Eduardo. A minha avó disse que quando olhou o Eduardo, ela se chocou. Não era mais um homem bonito, era um homem, todo machucado, arranhado, mordido. Ela disse que sentiu, um aperto no seu coração de ver aquele rapaz naquele estado. Ela então atendeu o Eduardo. Ele se sentou em uma cadeira, e ficava lá, parado, não se mexia, e não falava nada. Ela orou para ele, e disse. Olha, senhora Lúcia, fizeram algo para ele, para acabar com a vida dele. Eu vou ter que descobrir, que trabalho foi feito, mas eu vou precisar de ajuda de vocês, para descobrir. O Eduardo ficou ali parado, ele não se movia, para nada. Então a dona Lúcia e a sua filha, começaram a contar, coisas que poderiam ser. Aí que veio, um comentário da filha da dona Lúcia. Olha, dona Dita, o meu irmão, ele ficou noivo de uma moça, por quatro anos. Essa moça, mora na mesma cidade que nós. Ela sempre frequentava a nossa casa, pois ela, fazia a limpeza do local. E lá, eles se conheceram. E mesmo ela trabalhando na limpeza, o meu irmão se apaixonou por ela. E os dois começaram, um noivado. Todos os dias ela ia na casa, ficava lá. Era respeitoso o namoro dos dois, e depois o noivado. Só que o meu irmão, acabou se encantando por uma outra mulher. Acabou se apaixonando por uma mulher da vida, que faz atendimento lá na cidade. Depois que ele deixou a sua noiva, que se chama Maria. Aí que as coisas começaram a ficar desse jeito na vida do meu irmão. Será que ele foi amaldiçoado, por ele ter tido contato com uma mulher dessas? A minha avó ficou cabisbaixa. Então disse. Olha, minha filha, eu acredito que não seja nada dessa tal moça. Pelo que você está dizendo, ele ama essa moça, não é? Essa moça visita vocês? Sim, a atual. Ela vem e visita o meu irmão. Já a ex dele, a Maria. Desde quando meu irmão terminou o noivado com ela, ela nunca mais apareceu em casa. A dona Lúcia me interrompeu dizendo. Sim, ela foi na nossa casa uma semana depois do término. Ela ficou tomando um café comigo e pediu para pegar alguns pertences que ela havia deixado. Ela foi até no quarto do seu irmão. Foi aí que a minha avó falou para a dona Lúcia e sua filha. Não sabemos quem é, se é alguma das duas ou pode ser até outra pessoa. Não podemos julgar, pois assim a espiritualidade não irá nos ajudar. A minha avó se concentrou, segurou nas mãos do Eduardo e falou. Vamos lá, rapaz, você também tem que ter forças para se libertar. E o rapaz começou a chorar. Então, saiu uma palavra da sua boca. Cachoeira. E ele continuou falando. Cachoeira. Cachoeira. Ela então foi lá no fundo da casa, pegou uma bacia. Ela encheu a bacia com água, colocou umas ervas e começou a orar. Ela pediu para que o Eduardo olhasse dentro daquela bacia. O Eduardo começou a chorar de novo. Então, ele se acalmou e olhou para dentro da bacia. Só que quando ele olhou dentro da bacia, ele começou a gritar. As minhas roupas estão na cachoeira. O meu chapéu. O meu cinto. Ele ficou tão nervoso, que o taxista que estava aguardando lá fora, entrou e teve que ajudar a acalmá-lo, o levando para fora. A minha avó chamou a dona Lúcia de canto e falou. Alguém entrou na sua casa, pegou roupas e objetos dele. Eles foram próximo a uma cachoeira, local, aonde é feito esse tipo de trabalho. Mas eu sei que eles montaram um boneco com os pertences do seu filho. Aquele boneco está lá, no relento, ao vento, parado, envelhecendo. Tudo que acontece com o boneco está acontecendo com seu filho. Por isso ele está assim. Ele está morrendo aos poucos. Foi feito algo não para matá-lo de imediato, e sim para que ele morresse aos poucos. A família novamente foi embora, junto com aquele taxista levando a lista de coisas que deveriam ser compradas. A minha avó já iniciou o trabalho fazendo orações para aquela família, e principalmente para o Eduardo. Tudo foi comprado, e assim foi descoberto que esse trabalho foi feito na cachoeira do Alemão. Então a família foi acompanhada da minha avó até o local. A minha avó disse que realmente quando eles chegaram no local, havia um boneco perto da cachoeira, escondido no meio do mato. Eles procuraram e encontraram esse boneco. E realmente era um boneco feito com galhos de árvores, folhas, mato queimado, havia restos de animais. E estavam ali, o chapéu do Eduardo, camisa, calça, cinta e sapatos. E até as peças íntimas dele estavam naquele boneco. A minha avó ateou fogo no boneco e o jogou dentro da água da cachoeira. Quando o Eduardo já estava melhor, a sua ex o procurou depois de um tempo. Quando ela foi visitar o Eduardo, a Dona Lúcia contou que aquela moça parecia estar doente. Era uma moça de trinta e poucos anos com cabelos brancos, com roupas de uma pessoa que não tomava banho. Quando ela chegou dentro da casa, eles podiam sentir o cheiro de uma pessoa que estava há dias sem se lavar. A Dona Lúcia não deixou ela ver o Eduardo, e ela começou a gritar, dizendo que tinha que pedir perdão para ele. Pois ela fez algo muito mal. O Eduardo não se recuperou 100%, mas ele voltou a se alimentar, voltou a dormir. Teve uma vida um pouco melhor. Ele foi cuidado pela sua mãe e pelas suas irmãs. A Dona Lúcia virou uma grande amiga da minha avó. Eles até se mudaram da sua cidade para a Balsa Nova. Tamanha foi a amizade que as duas formaram. A Dona Lúcia faleceu há pouco tempo atrás, tanto que eu, quando era criança, ia visitá-la quando eu morava em Balsa Nova. Eu realmente vi o Eduardo, que continua vivo. Ele realmente é um senhor que você vê que tem uma certa dificuldade. Mas ele se livrou daquela maldade. Aquela moça teve que ir lá confessar o que fez para ele. Ela teve a capacidade de ir dentro da casa do ex, pegou roupas e objetos dele. Trabalho maligno para que ele morresse aos poucos. Pois ela não aceitava que ela foi trocada por uma mulher daquelas. Era isso que ela dizia. Que ele não ficaria com ninguém. E realmente o Eduardo não ficou com ela e nem com essa tal moça. Mas essa mulher, pelo que eu sei, sumiu no mundo, essa tal Maria. Eu torço para que ela não tenha feito mais mal a ninguém. E também que ela tenha pagado seus pecados. Obrigado, Feliciano, por contar mais um relato que aconteceu e que a minha falecida avó, a benzedeira Dona Dita, presenciou e nos contou em uma noite de quaresma que nos reuníamos em frente a uma fogueira. Olá, Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo Marcos e eu trago mais relatos que aconteceram com a minha falecida avó, a Dona Dita. Como eu contei nos relatos anteriores, a minha avó era benzedeira. Ela fazia atendimentos na cidade em que ela morava. Em que eu nasci e fui criado antes de vir para Curitiba, Balsa Nova. Esse relato quando a minha avó nos contou. Nós éramos crianças na época, mas eu entendi como funciona a maldade humana. A minha avó estava realizando atendimentos na segunda-feira de manhã. Era costume que as mães levassem as crianças para que a minha avó pudesse benzer. Ela já havia atendido três crianças. Só que quando a quarta criança entrou na sala, a minha avó se assustou. O menino estava com o rosto todo inchado. As pernas inchadas. A minha avó começou o benzimento na criança. Só que quando ela colocou a mão próxima à cabeça do menino, a minha avó quase desmaiou. Ela sentiu uma energia muito negativa. Ela perguntou para os pais desde quando que o menino estava daquele jeito. Então os pais contaram que o menino já havia passado por vários médicos até em Curitiba. E nada resolvia. Eles levaram até para São Paulo. O menino melhorava um pouco e depois voltava novamente pior. Parecia que cada vez que eles buscassem uma cura para o menino, o menino piorava. Mas era uma coisa assustadora mesmo. A minha avó descreveu que aquele menino estava em uma situação que chocava todos. Tanto que quando ele entrou na sala, os pais o cobriram com um lençol para que ninguém o visse. O pai do Miguel contou que o Miguel era uma criança normal. Não tinha nenhum tipo de enfermidade. Era um menino de oito anos que brincava, se divertia, normalmente. Só que de uma hora para a outra, os pés dele começaram a enchar de um jeito que não tinha como calçar os sapatos. Então eles foram até o médico, que ficava distante lá de Balsanova. O médico, assim que viu, orientou para que eles procurassem um médico na capital. Pois os pés dele estavam em uma situação que o médico nunca havia visto. Foram para Curitiba. Ele ficou uma semana consultando com médicos e nada resolvia. Até que um empresário, que era muito amigo do pai do menino, indicou para que eles fossem para São Paulo. Quando chegaram em São Paulo, ele ficou internado por mais alguns dias. E nada. O menino melhorava um pouco e quando voltava, voltava pior. Até que chegou nessa situação. Foi então que a mãe do menino, que conhecia a minha avó, disse que iria procurar a dona Dita. A minha avó ficou olhando e analisando a situação. Ela sentia um incômodo. Era como se ela olhasse para os pais da criança e ficasse incomodada. Ela perguntou se o menino havia frequentado alguma casa ou algum lugar diferente. Eles disseram que não. Que era a rotina da família apenas ficar em sua casa final de semana e ir na missa. A minha avó então começou a conversar com o Miguel, fazendo perguntas. Ela passou até um olhinho que ela usava para benzer, para aliviar um pouco as dores do menino. A minha avó conversou com os pais e passou uma lista de coisas que eles deveriam comprar, pois ela teria que fazer um trabalho para libertar o menino. A minha avó ficou desconfiada, muito desconfiada de tudo. Então, ela resolveu visitar o bairro aonde eles moravam. Ela foi perguntando para as vizinhas. Nessa manhã que minha avó foi, já na terça-feira, e conversou com o pessoal lá do bairro, uma mulher chamou a minha avó de canto e começou a falar. Olha, dona Dita, eu não quero me intrometer, pois o pai do menino é um homem muito bravo e de muita ignorância. Se ele souber que eu estou falando com a senhora, ele pode até tentar me agredir. Tamanha maldade aquele homem tem. Ela convidou a minha avó para que entrasse em sua casa. As duas começaram a conversar. Ela disse, Dona Dita, o menino está doente, muito por causa dos pais dele. Os pais da criança fazem coisas erradas. Eu não estou aqui para dizer o que é, mas envolve cemitério, encruzilhadas e coisas ruins. Aqui no bairro todos sabem, se você mexer com aquela família, principalmente com o pai da criança, se prepare que você vai ser vítima de alguma coisa. Eu mesmo já presenciei ele jogando alguma coisa em cima da casa de um vizinho. Esses vizinhos não permaneceram mais de duas semanas na casa com perturbações. Tenho certeza que era terra de cemitério. No começo, a minha avó pensou que aquela mulher não gostava da família e por isso estava falando aquilo. Só que de repente, as duas ouviram, era alguém que batia palmas na frente da casa. Essa mulher pediu para que a minha avó ficasse aguardando, sentada no sofá, enquanto foi atender o portão. Ela voltou acompanhada de um senhor. Ele disse que aquele casal já havia feito muita coisa para o pessoal ali. que a casa deles é uma casa tão sombria que se você for próximo ao cercado da casa, você já sente alguma coisa ruim. A minha avó ficou muito confusa, tentando entender e juntar as peças para saber realmente o que estava acontecendo. Ela pediu então que os dois mantivessem em sigilo a conversa dos três, que ela tentaria descobrir o que estava acontecendo. Ela pediu se ela poderia passar a noite na casa dessa senhora. Essa senhora ficou até muito feliz em ter a companhia da minha avó. A minha avó ficou na casa dessa senhora, jantou, e essa senhora comentou que em todas as terças e sextas-feiras, o casal saía de noite e deixava o menino sozinho. Então, elas ficaram em um local, em uma varanda, que dava bem para ver o início da rua. E lá no início da rua, era a casa do casal, que eram os pais do Miguel. E exatamente por volta de meia-noite de terça para quarta-feira, o casal veio caminhando pela rua. Ela saiu na rua, acompanhada dessa senhora. As duas seguiram o casal, até que os dois chegaram em uma entrada de uma mata. Eles se abaixaram e começaram a mexer e revirar na terra. A minha avó e aquela senhora viram tudo aquilo e saíram sem ser percebidas e voltaram para a casa dessa senhora. A minha avó agradeceu e de manhã foi embora. O casal ficou marcado de retornar na sexta-feira. Quando eles chegaram, a mulher até estranhou e perguntou para a minha tia, que ajudava no auxílio da minha avó, porque ninguém estava ali sendo atendido. A minha tia disse que a minha avó pediu para não marcar nenhum atendimento, somente para o casal. Ela pediu para que os dois entrassem e pediu para que o menino ficasse sentado aonde estava em sua cadeira. O casal entrou e já foi falando que não tinham condições de comprar as ervas e as coisas que a minha avó pediu para realizar o trabalho. Foi então que a minha avó deu um tapa na mesa e falou Vocês parem com isso, que eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês acham que enganam a espiritualidade? Vocês podem até tentar enganar. Mas até para as entidades, há respeito. Mas eu quero ouvir da boca de vocês o que vocês estão fazendo com esse garoto. O casal se olhou assustado e não conseguiu falar nada. Então a minha avó falou Já que vocês não querem falar, eu vou contar o que vocês estão fazendo. Vocês estão realizando um trabalho para ter bens, ganhar muito dinheiro e ficar ricos. Vocês têm que usar uma criança no ritual. E vocês estão usando o próprio filho de vocês. Vocês não têm vergonha. Vocês vão dar um jeito de quebrar o que vocês estão fazendo e parar com isso. E não adianta me ameaçar, pois eu estou do lado da espiritualidade. E acreditem, a espiritualidade irá cobrar de vocês. Vocês podem ter certeza disso. O casal olhou com um olhar maligno para minha avó, principalmente aquele homem. Ele não disse nada. Eles saíram de lá correndo, levando o menino. O que eles não sabiam é que a minha avó já havia procurado ajuda. Ela foi conversar com o padre. Também foi conversar com o afilhado dela, que na época era delegado da cidade de Balsanova. Ele é um familiar nosso que hoje é aposentado. Mas na época ele era delegado da cidade. Ela contou tudo o que estava acontecendo, mas que não tinha provas. Então não demorou muito para que a lei procurasse a família. As pessoas que foram na casa do casal se assustaram. Eles descreveram aquilo como um lugar maligno. Eram velas para todos os lugares, santos quebrados, um cheiro de podridão. O local onde o menino dormia era apenas um feltro jogado no chão, todo sujo. Até pulgas tinha naquele feltro. O menino foi levado para a assistência social da época. Hoje seria o conselho tutelar. Se fosse hoje, os dois teriam ido direto para o xilindró. Pois eles estavam maltratando aquele menino. O menino já estava doente, todo inchado, machucado e ferido. E os pais realizavam trabalhos para ganhar dinheiro usando o próprio filho. Aí você vê, tamanha é a maldade humana. Os dois perderam a guarda dele. Eles sumiram da cidade. Pelo que a minha avó contou, o Miguel ficou bem. Ele cresceu, foi educado e criado por uma família. E ele, quando saiu da presença dos pais, começou a melhorar. Não havia remédios que ele usasse que curasse a sua enfermidade. Mas a enfermidade do Miguel era a presença maligna dos próprios pais que sumiram no mundo e ninguém mais ouviu falar. Depois de um tempo, a minha avó conversando com um coveiro da cidade, disse que o pai e a mãe do Miguel frequentavam o cemitério. Era frequente que eles fossem no cemitério e revirassem os túmulos, mexessem na terra. Para vocês verem, inscritos e feliciano, algumas pessoas, se é que podemos chamar de pessoas, têm a capacidade de oferecer o próprio filho para ter esses benefícios. Que bom que o Miguel conseguiu se libertar. A minha avó ajudou o Miguel, como ajudou muitas outras pessoas. Mesmo esse casal, sumindo, sem deixar rastros, eu tenho certeza que eles pagarão, se já não pagaram por tudo que fizeram, se ainda estiverem vivos. Agradeço ao Feliciano por compartilhar esse relato da minha avó aqui no canal. Agradeço a vocês também que estão ouvindo o relato da minha avó, narrado na voz do Feliciano. Até hoje nós temos que ficar de olhos abertos. O mal pode estar dentro da nossa própria casa e querendo nos usar para ter algo. Mas às vezes as pessoas amam o mundo e não os seus filhos. Essa é uma frase que a minha avó falava e que eu trago aqui. Fala Feliciano e inscritos do canal. Eu trago mais um relato para vocês que aconteceu com a minha avó, que ela vivenciou e contou-se a história para nós em mais uma noite de fogueira, quando nós, os seus netos, ficávamos ali, ouvindo as histórias que ela contava de tudo que havia acontecido. Minha finada avó, Dona Dita, contou que certa vez, ela realizou o atendimento de uma senhora. Ela se apresentou se chamando Dona Maria Inês. Essa senhora encontrou a minha avó, pois uma de suas amigas indicou, dizendo que havia uma benzedeira lá em Balsa Nova, que era uma senhora que ajudava as pessoas sem pensar. Assim que essa senhora chegou e entrou dentro da sala de atendimento, a minha avó disse que viu que aquela senhora estava transtornada. Ela contou para a minha avó tudo o que aconteceu, que ela estava muito arrependida, que tudo havia acontecido há dois anos atrás. Ela era mãe de três filhos, um rapaz e duas moças. A caçula sempre teve vocação religiosa. Ela já estava se preparando para ir para um convento no interior de São Paulo. Tudo estava arrumado e preparado, faltando apenas alguns meses. Só que, donada, ela começou a mudar. Ela mudou o seu comportamento, seu jeito de falar, o jeito que ela se vestia. Ela começou a dizer que não iria mais para o convento. Tanto a dona Maria Inês quanto seu esposo ficaram desesperados, pois a moça, há pouco tempo, já estava até pensando de como seria ir para um convento e seguir a vida de Jesus Cristo. O que a filha da dona Maria Inês, a Lúcia, não sabia era que seu irmão mais velho estava seguindo ela a pedido da sua mãe. Quando ela ia para uma praça, para a sorveteria, ele sempre estava se andando de longe. E foi aí que ele descobriu o que estava acontecendo. Ela estava namorando um rapaz. Esse rapaz tinha fama de namorador, usava uma jaqueta, calça jeans, sempre andava para cima e para baixo com uma moto. As pessoas sempre falavam dele quando ele passava. E a Lúcia estava namorando esse rapaz. Quando a dona Maria Inês descobriu, ela ficou desesperada. Não sabia o que fazer. Tanto ela quanto seu marido brigavam direto com a Lúcia, mas ela dizia que o amava e que não iria terminar seu relacionamento só porque os pais queriam. Foram passando os dias e a Lúcia mudando cada vez mais. Ela já era uma moça descolada, que usava roupas pretas e para cima e para baixo na garupa da moto do rapaz. Foi então que a dona Maria Inês, conversando com a sua irmã, as duas lembraram de uma senhora que morava lá na cidade. Essa senhora tinha fama de fazer trabalhos. Então, as duas foram procurar essa senhora. Assim que elas chegaram no lugar, elas se assustaram. Era uma casa caindo aos pedaços no meio do mato. Elas demoraram meia hora para chegar até o local e tinham que subir a pé, pois não tinha como chegar de carro e nem de condução nenhuma, de tanto mato que tinha naquele lugar. Assim que elas entraram, elas viram aquela mulher. Era uma senhora já idosa. Tinha o cheiro de uma pessoa que não tomava banho direito. Mesmo assim, as duas começaram a conversar. Dona Maria Inês contou para essa tal senhora o que estava acontecendo. Foi então que essa senhora disse, Eu sei o trabalho ideal para separar os dois. Os dois vão se separar para sempre. Mas vocês terão que comprar tudo o que eu pedir para fazer o trabalho. Vocês não poderão trazer nada de diferente do que eu pedir. Dona Maria Inês até começou a chorar de medo. Foi então que aquela senhora olhou sério para ela e falou, Você não quer que a sua filha largue desse rapaz? Esse é o preço que se paga nos trabalhos espirituais. Dona Maria Inês e a sua irmã saíram rapidamente dali e foram embora. Elas pegaram os objetos e levaram tudo o que elas haviam arrumado para aquela senhora. E daquele dia, a senhora iniciou o trabalho para a separação da sua filha e de seu namorado. Por incrível que pareça, passados um pouco mais de sete dias, realmente, os dois se separaram. Mas não foi do modo que a Dona Maria Inês pensou. O rapaz, não se sabe como, se jogou na frente de um ônibus. O rapaz acabou morrendo. Ninguém conseguia entender como aquele rapaz havia feito aquilo. Foi algo terrível, que quem viu no momento ficou chocado. No velório do rapaz, foi com o caixão fechado. E muitas daquelas pessoas que comentavam sobre ele foram lá se despedir. A Lúcia ficou arrasada, destruída. E a Dona Maria Inês sempre do lado da sua filha, sem comentar nada com ninguém. A Dona Maria Inês ficou desesperada, pois não era aquele tipo de trabalho que ela pediu. Ela pediu para que os dois se separassem. Ela nunca iria pedir para que acontecesse algo de ruim com aquele rapaz. Por mais que eles não gostassem dele, ele até tratava sua filha bem. Então ela voltou com seu marido, lá na casa dessa senhora. Assim que a senhora viu os dois, ela começou a gargalhar, dizendo. Realmente, o trabalho deu certo. Foi então que a Maria Inês começou a gritar com essa senhora, a xingar, falando para ela que ela havia traído a confiança dela e de sua irmã, pois ela havia pedido um trabalho para a separação deles, e não para a morte. Foi então que aquela velha parou de rir e olhou sério para a Maria Inês e falou. Vão até a polícia. Digam que vocês fizeram um trabalho para separar a sua filha do namorado e que o rapaz morreu. O marido da dona Maria Inês não entendia o que estava acontecendo, o que aquela mulher estava falando. Os dois saíram dali, desesperados, com medo do olhar daquela senhora. O marido da dona Maria Inês não a perdoou por ela ter feito aquilo quando ela contou em detalhes. Assim que ela terminou de contar tudo para a minha avó, a minha avó ficou um tempo em silêncio e disse para ela. Não tem volta as pessoas que morrem. O que você pode fazer é você fazer orações e pedir perdão para Deus para que a alma desse rapaz seja encaminhado e que nada aconteça com a sua filha, pois esse trabalho que você fez foi um pacto do mal e a consequência foi a morte desse rapaz. Vocês têm que pedir muito a Deus, pedir perdão, tanto você quanto a sua irmã, que Deus conceda a vocês o perdão. Eu vou pedir para vocês comprarem alguns itens e farei um trabalho para amenizar um pouco a causa, pois a sua filha irá sofrer. A dona Maria Inês disse que não compraria nada, que não faria mais nenhum trabalho, que Deus a perdoaria, pois ela fez aquilo por amor. Saiu batendo a porta e chorando. Sua amiga, que pediu desculpas para minha avó. Minha avó disse que ela não deveria pedir desculpas, que aquela senhora foi encaminhada até ela, pois a minha avó deveria dar um sermão nela, em trabalho da espiritualidade. O tempo foi passando e a minha avó ficou sabendo, através dessa amiga que tinha contato com a dona Maria Inês, tudo o que aconteceu. A sua filha já não foi mais a mesma, começou com alucinações, pesadelos. A minha avó chegou até a pedir para que aquela mulher levasse a sua filha para que ela atendesse, mas a dona Maria Inês se recusou, dizendo que a espiritualidade que era culpada por tudo. Em resumo, a moça acabou tirando a sua vida pouco tempo depois. A dona Maria Inês acabou enlouquecendo. Enlouquecendo mesmo, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Esse relato fica como alerta, de cuidado com tudo que pedimos para a espiritualidade. Essa mulher destruiu o relacionamento da sua filha, ajudou a ceifar a vida de um rapaz, que não mexia com ninguém, apenas tinha fama de ser diferente das pessoas. A dona Maria Inês contribuiu para a destruição da sua filha, e no final da sua vida, ela não teve uma vida boa. Já aquela velha, pelo que se sabe, ela continuou fazendo os seus trabalhos. Se ela pagou ou não, não saberemos. A minha avó, até o final da vida, orava em nome dessa família, da família da dona Maria Inês. Ela me contou que realmente ela ficou pensando em várias vezes em interferir, mas que a espiritualidade alertava que aquilo era um preço que a dona Maria Inês tinha que pagar. Eu já contei relatos aqui, que a minha avó presenciou e pôde ajudar muitas pessoas, e isso que aconteceu é mais um fato sobrenatural. A minha avó me contava que foi bem no meio da semana, uma moça procurou a minha avó, dizendo que precisava de ajuda. Só que quando ela chegou na casa da minha avó, já era quase 7 horas da noite, e estavam todos os netos reunidos na casa da minha avó. Eu ainda não havia nascido, estava minha irmã e meu irmão mais velho. A minha avó, por esse motivo, pediu para que a moça voltasse no outro dia, pois estava confraternizando com os seus netos. E assim a moça voltou, na parte da tarde, no outro dia, na quinta-feira. Eu a chamarei aqui de Aline. A Aline chegou e se apresentou para a minha avó. A minha avó pediu para que ela aguardasse na sala, pois a minha avó iria atendê-la. A minha avó sempre fazia uma oração para todos que chegavam na sua casa procurando ajuda. Só que quando a minha avó disse que foi fazer uma oração para essa moça, a minha avó sentiu que essa moça estava carregada com algo muito maligno. Era uma presença muito forte que acompanhava aquela moça. E isso era sinal que era coisa brava, pois a minha avó sempre sentia e ela via o que estava acompanhando. Ela dizia que sempre viu alguma entidade. E só de ver a entidade ela poderia dizer qual trabalho teria que ser feito para ajudar a pessoa. Essa moça começou a contar que há algum tempo atrás ela estava se relacionando com um homem casado. Esse homem dizia sempre que a amava e que iria abandonar a sua família, sua mulher e seus filhos. Eles estavam vivendo uma paixão tremenda. E ele prometia muitas coisas para ela, conversando com a sua amiga de trabalho, pois Aline queria ficar com um homem somente para ela, não queria dividir ele com a esposa. A amiga indicou a Aline que fizesse o seguinte, que ela começasse a fazer com que ele perdesse o horário. Se ele tivesse que chegar em casa às 19 horas, ela daria um jeito de segurar ele para que ele chegasse uma ou duas horas atrasado. E assim, a esposa dele descobriria ou ficaria somente desconfiada e eles brigariam. A Aline contou que ela começou a fazer isso. Ele sempre perdia a hora e no outro dia quando eles conversavam, ele falava que tinha brigado feio com a sua esposa. Aline não demonstrava, mas ela se sentia muito bem com aquilo. Ela sabia que logo logo aquele homem seria somente dela. Só que apesar das brigas e de tudo o que acontecia, o homem não deixava sua esposa para ficar com Aline. Aline começou a se incomodar, que ele começava a falar sempre dos seus filhos como amava as crianças e que era difícil pensar em deixá-los. Aline então se confessou para sua mãe, contando tudo o que estava acontecendo. E a mãe da Aline disse para ela que ela parara deixar aquele homem que aquilo que ela estava fazendo era coisa muito feia e que sempre terminava mal. Aline disse que até pensou em alguns dias em terminar com ele, mas ela tinha um sentimento muito forte e não o deixava. Foi então que ela tomou a decisão que iria destruir o casamento do casal a todo custo. Ela escreveu uma carta anônima. Não demorou muito para a carta chegar na mão da esposa do tal homem. E assim, os dois tiveram uma briga muito feia, com agressões e tudo o que vocês podem pensar de coisas que acontecem quando uma mulher descobre uma traição. Aline ficou ali, só esperando para que o casamento fosse destruído e que ela ficasse com o seu amor. Só que tudo deu errado, pois os dois acabaram se reconciliando. E o pior, o homem pediu perdão para sua esposa e confessou que estava tendo um caso com Aline. E de vez, ele terminou a sua relação com Aline. Aline não acreditou, pois ela fez de tudo para que o casamento dos dois fosse destruído. E o casal acabou voltando. Ela ficou indignada. Ela disse que criou um ódio tão grande dos dois de destruir aquela família. Ela começou a pensar o que ela poderia fazer para fazer mal para aquele casal. E conversando novamente com essa amiga, essa amiga indicou que conhecia alguém que fazia trabalhos. Que essa pessoa era uma feiticeira que sempre realizava as coisas que pediam que ela fizesse. E sempre ela conseguia. Os seus trabalhos tinham resultado. Ela não pensou duas vezes e foi procurar essa tal mulher. Ela disse que quando chegou na casa dessa mulher, era uma casa luxuosa. Parecia casa de novela. Casa de filme. Essa mulher recebeu Aline. Serviu vinho para ela. As duas conversaram. E Aline disse que queria destruir o casal. Mas que não queria que os dois morressem. E se tinha possibilidade, dele voltar para ela. A mulher então fez um ritual inicial. E disse que o resultado desse ritual era que o casal não iria se separar. Não importa o que Aline fizesse. Ela poderia tentar fazer uma amarração amorosa. Mas não era 100% de certeza que o homem iria deixar a sua esposa ficar com ela. Aline disse então que não era para fazer a tal amarração amorosa. E sim, algo para que os dois sofressem. A mulher passou o preço para ela que era um preço bem salgado. A minha avó disse que Aline contou que essa mulher cobrou um valor que hoje daria para comprar um carro zero. Então Aline conseguiu o dinheiro com seu pai. E pagou a senhora para fazer o tal trabalho. A mulher disse que tudo faria efeito já no dia seguinte do trabalho que seria realizado em uma sexta-feira. A mulher fez o ritual. Já no sábado, Aline foi procurar essa mulher. E essa senhora disse que o trabalho havia sido realizado com sucesso. Que logo, logo os dois pagariam. Aline ficou muito feliz. Falou para sua amiga que o trabalho deu certo. Só que na segunda-feira a tal senhora que fez o trabalho ligou para Aline que ela deveria ir na casa dessa senhora urgente pois essa senhora tinha algo para contar. Ela disse que na voz dessa senhora via que a mulher estava até chorando e desesperada. Ela então foi na casa dessa mulher. E assim que chegou ela disse que quando olhou aquela mulher ela estava com o rosto coberto com um pano. Ela achou que essa mulher estava fazendo algum ritual ou que era algo relacionado a tudo que ela fazia. Essa mulher começou a falar com Aline. Você não me deu detalhes de quem eram esse casal. Principalmente de quem era essa mulher ou melhor qual a religião que essa mulher seguia. Você se prejudicou e me prejudicou mais ainda tanto que as minhas entidades não vão mais me ajudar. A Aline ficou ali paralisada sem entender nada que aquela mulher estava falando. Então aquela mulher tirou o pano do rosto e ela viu que a mulher estava com o rosto todo queimado e o pescoço todo arranhado. E a mulher começou a gritar Você acabou comigo Aline. Você não deveria ter mexido com aquela família e me envolvido nisso. Olha o que aconteceu comigo. Eu vou ter que ficar o resto da minha vida assim. Eu não tenho mais proteção de ninguém. Olha o que você fez. A Aline disse que aquela mulher ficou tão mas tão tão brava que ela dava murros no portão e disse para Aline ir embora que ela não ajudaria mais Aline e também não teria mais como ajudar ninguém. Aline ficou desesperada não sabia o que fazer e vieram as consequências. Aline foi demitida do trabalho assim que foi trabalhar no outro dia. O seu pai foi demitido do trabalho depois de dois dias. A sua mãe começou com fortes dores de cabeça e na barriga. Foi diagnosticada com uma infecção e de repente a mãe da Aline começou a ficar cada vez mais doente. Ela chegou até a ser entubada no hospital. Aline ficou desesperada e fez uma coisa que não fazia muito tempo. Ela chegou a orar para Deus para que Deus a perdoasse e que quebrasse tudo aquilo que ela tentou fazer. Dias foram passando e as consequências foram vindo. Aline já estava perdendo os cabelos perdendo peso ela já não se alimentava foi então que Aline um dia estava desesperada e começou a chorar na frente da sua casa. Uma senhora veio passando e perguntou o que estava acontecendo. Aline contou tudo para ela. Ela desabafou com aquela mulher pois ela já não tinha mais ninguém para poder contar isso. Aquela mulher então disse que ela poderia indicar alguém para ajudar Aline. era a minha avó a benzedeira Dona Dita. A minha avó disse que ouviu tudo aquilo e já sabia que tinha coisa ruim envolvida. Ela disse para Aline você realmente vai ter que quebrar tudo que você tentou fazer e procurar a Deus porque seja o que for que está acompanhando você é coisa maligna minha filha. Você atraiu coisas para você que você não conhecia. A minha avó passou tudo que ela deveria fazer as orações que ela deveria seguir tudo que ela deveria comprar a minha avó ajudaria para que ela se libertasse mas disse que aquilo daria muito trabalho que não seria de uma hora para outra que tudo seria quebrado. A minha avó disse que o trabalho demorou duas semanas para ser iniciado pois a minha avó começava a iniciar o trabalho e sempre alguma coisa dava errada. Graças a Deus Aline se libertou de tudo aquilo depois de muito trabalho muitas orações e o que a minha avó contou para Aline foi o seguinte ela não procurou saber o que acontecia com aquela família ela não sabia que a esposa do tal homem a mulher traída frequentava uma religião e através dessa religião ela tinha seus protetores e esses protetores não deixariam que ninguém fizesse mal a ela e a sua família Aline tentou atingir pessoas que eram protegidas e tudo aquilo que ela fez e que aquela mulher tentou produzir voltou para Aline e para aquela mulher que realmente aquela mulher não voltaria mais ao normal pois de tudo aquilo que ela fez foi o pedido para que a esposa do homem ficasse desfigurada então aquela mulher acabou ficando desfigurada essas consequências na família da Aline eram coisas que iriam acontecer com o homem e as crianças eles ficariam doentes o homem perderia o emprego em resumo o seu pai ficou bem a sua mãe acabou se curando e mais ninguém da sua família foi atingido por tudo aquilo que ela procurou mas esse relato fica como alerta tem pessoas que fazem trabalhos para tentar destruir ao próximo mas eles não sabem quem são realmente as pessoas você pode até tentar mas você não irá poder tocar em quem tem a proteção devemos respeitar todas as religiões e entender se a pessoa realmente não quer ficar com você não faça isso nem pense em praticar esse tipo de coisa e não procure essas pessoas que falam que isso dará certo pois isso pode acontecer mas terá um preço muito alto eu torço para que ela não tenha feito mais mal a ninguém e também que ela tenha pagado seus pecados obrigado Feliciano por contar mais um relato que aconteceu e que a minha falecida avó a benzedeira dona Dita presenciou Deus abençoe você sua família e todos os inscritos do canal abraço a todos vocês muito obrigado Marcos por compartilhar relatos da sua avó aqui no canal se vocês também quiserem compartilhar seus relatos pessoal na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o whatsapp do canal pessoal eu peço para vocês para quem enviou o relato e não foi respondido que novamente envie mensagens pois o meu whatsapp passou por um processo para retirar alguns vírus e eu perdi as mensagens de alguns inscritos aos quais eu conversei há poucos dias eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui deixando o like compartilhando e comentando que Deus abençoe a cada um de vocês suas famílias e seus amigos muito obrigado até o próximo vídeo a cada um de vocês tchau